Ninguém enfrenta uma pandemia sozinho. Vani só sai de casa com máscara e por isso a loja de Tarcísio pode reabrir. A família Cardoso respeita o isolamento e Natália pode correr. Inês mantém o distanciamento e Lenilson pode trabalhar. O cuidado continua. Gestos simples como lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara podem salvar vidas. A prevenção ainda é o melhor remédio. Prefeitura do Recife. Prefeitura do Recife.